Pois é meus amigos, e uma vez estamos aqui no Alentejo, e eu também sou alentejano e hoje venho aqui com este traje, não sei bem o que é que isto é, acho que é talvez cowboy, não é? Cowboy, 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 cowboy alentejano, então vamos lá aqui ao cowboy alentejano, com a musiquinha do nosso amigo Álvaro Fabião, bora lá! Eu sou feliz com a vida que eu levo, do meu montinho é uma alegria, toco de óleo, trago de gano, e é das caldinhas que eu passo o dia, E tenho um campo que eu levo no mundo, e tenho um poço de água trisca, paro a terra com o meu trato, e um barranco onde vou, Há três que tiras, voltas a se armar, aqui o meu Deus já se foi, porque eu sou calói, eu sou calói, Eu sou calói, eu sou calói, passo cantinhas de amor, para cantar a linha amada, vamos, de madrugada, de madrugada, sou feliz com o meu menino, E com a mulher que eu levo, eu sou calói, o cowboy alentejano. Por um tigre não me falo de nada, por isso mesmo não me vou agora, A loja acorda, tenho uma espigada, e um trator que anda a sair-me agora, Eu sou feliz aqui no meu lugar, mesmo as perdizes que são tão bonitas, E à noitinha, quando eu estou deitado, eu ouço os grilos e as arranidas, Tinho as botas, e esse amargo que o meu Deus já se foi, Eu sou calói, eu sou calói, não cabe a minha camada, não me falo de nada, eu sou calói, eu sou calói, passo cantinhas de amor, para cantar a linha amada, bem, de madrugada, de madrugada, sou feliz com o meu menino, Eu sou calói, passo cantinha, 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 eu E ó Maria do Ponte Bonita Pinto aos lares, pinto a visitar Esta noite vamos jantar fora Vendo-te nem santa, não me quitar E o meu rebanho está com o dolar E dá vontade de um laço de preço Durmo a sexta, muito descansado Pois o meu carro tem o jeito de querer Ir às voltas e a chamar que o mal tempo já se for Eu sou calóio, eu sou calóio E batado no meu cavalo com o laço bem amor Eu sou calóio, eu sou calóio Faço cantinhas de amor para cantar a minha amada Quando de madrugada, de madrugada sou Diz o meu bocadinho com a mulher, tanto amor Eu sou calóio, nunca vou enxer Vá lá, eu sou calóio Vá lá, eu sou calóio Entra E os mortos e a chamar que o mal tempo já se for Eu sou calóio, eu sou calóio E batado no meu cavalo com o maço bem amor Eu sou calóio, eu sou calóio Faço cantinhas de amor para cantar a minha amada De madrugada, de madrugada sou Diz o meu bocadinho com a mulher, tanto amor Eu sou calóio, calóio e leite-chan Eu sou calóio, calóio e leite-chan Eu sou calóio, calóio e leite-chan Para a lenha e para a balha Cambuí Então agora, há aí alguém que está ligadinho A ver, que gosta muito desta música Ok, então vou te encarar a essa pessoa Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Fica amor, por favor, não me enxago Fica junto aqui comigo, minha amada Pois o teu cheiro, o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me enxago Fica junto aqui comigo, minha amada Pois o teu cheiro, o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Pois o teu cheiro, o teu sabor que me atrai Te abraçar e cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Pois o teu cheiro, o teu sabor que me atrai Pois o teu cheiro, o teu sabor que me atrai Te pegar, te abraçar e cheiro de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Bora aí Epa Fica amor, por favor, não me enxago Fica junto aqui comigo, minha amada Pois o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro, o teu sabor que me atrai E eu atrai E ele vai até a minha amada Pois o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro, o teu cheiro Que abraça e cheguei de beijos Vão não embora quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me enxame Fica chato aqui comigo, não me amarelo Pois o teu cheiro, o teu sabor é que me atrai Vão não embora quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não me enxame Fica chato aqui comigo, não me enxame Pois o teu cheiro, o teu sabor é que me atrai Vão não embora quando você diz que vai embora Foi bem mais lá, vem na sala e soltou Vão não embora quando você diz que vai embora Vem pegar e abraçar e cheguei de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Quero ver o baile, vem ao baile Vem pegar e abraçar e cheguei de beijos Vem mais lá, vem na sala e soltou Vão não embora quando você diz que vai embora Vem mais lá e vem na sala e soltou Vem pegar e abraçar e cheguei de beijos O pessoal dos diretos tem que compreender que há situas que se pode filmar. E há situas que não se pode filmar. E então, o pessoal que está muito interessado em saber como é que está o baile, venham até o Bailarico, se estiverem perto. E já ficam a saber tudo. Podem ver tudo em direto, está bem? Atenção, vamos a mais uma. E agora vamos visitar o cume daquela serra. É verdade. Vamos até o cume da serra. 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 E quando chega o inverno. A neve no cume sai E quando chega ao invés A neve no cume cai E o cume fica tapado E ao cume ninguém vai E o cume fica tapado E ao cume ninguém vai Agora que é parte de hora, a seguir Mas a tristeza se acaba E de novo vem o brão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o brão A neve no cume sai E todos ao cume vão A neve no cume sai E todos ao cume vão É verdade, um passeio até ao cume Daquela serra Boa! Obrigado! Está bem? Bem, com a ira até ao cume da serra Ficámos com o calor e o melhor Agora vemos uma sanguariazinha Vai lá pessoal! Bora! 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 Ai, eu adoro este lugar Com o caminho se a destino Para a minha vida boa Aqui Todos nós somos um festival E se a vida perdiste ao normal A sangria e a cultura Aqui Vem mesmo assim como és Vem um, vem cinco, vem dez São tudo bem-vindos ou menos Aqui Andamos nesta luna Perdido nesta cristã Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai, da caçã fria Vem, eu cem cem ciam Back a sangria Au garçol аков Quem, gotten Mas cem ciam Vamos ficar Está caçã fria Seuắt Ilğu A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe tá chupida, tá chupida, tá chupida que é teu bebê no chão. Mãe eu quero, mamãe 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 eu quero, dá chupida, 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 dá chup Dorme menino do meu coração Pega a mamadeira e brinca no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a restante Dorme menino do meu coração Pega a mamadeira e brinca no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a restante Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero La chupeza La chupeza La chupeza Pega a mamãe eu quero Pai Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero La chupeza La chupeza La chupeza Pai o tempo Pai o chupar Dorme menino do meu coração Pega a mamadeira e brinca no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a restante Dorme menino do meu coração Pega a mamadeira e brinca no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a restante Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero La chupeza La chupeza La chupeza La chupeza La chupeza La chupeza A água vem do liberão Dizem que cachaça é água Cachaça não é água Cachaça vem do alamique A água vem do liberão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar a manteiga Pois isso não faz falta não Pode me faltar o amor Mas isso até acha graça Eu só não quero é que me falte A garrafa da cachaça Dizem que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alamique A água vem do Ribeirão Dizem que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alamique A água vem do Ribeirão Agora aí está, vamos seguir este carnaval com o sol, que é rima. Vamos só mais uma! Quem diria você, que insistia em dizer que era conservador, que iria virar, nas mãos pra te amar, um ser traidor. Vamos agora, meu Deus, ouça o fim e sonhe os meus, e aquela viadora que te chamou, não te quero mais. Eu olho aqui nos passos, vivo ao fim, nossa história já esqueci, agora a gente viu como dar uma memória de esse mar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, me derramente e olha pra ela lembrar de mim, por toda a brilha chegar no meu canto eu sei que vai. E será ela que dessa vez você vai trair, você vai sentir, vamos lá. Traidor! Ô원aria, vem pra aqui, traz a concertina! Com quem diria você, que insistia em dizer que era conservador, que iria me dar, pessoas pra te amar, um ser traidor. Mas agora o Deus é Deus, todos aqui são Deus teu E aquela criatura que te adora, não te quer mais Eu vou tentar suspender a mim, vossa história já esqueci Vossa gente é muito louca, louca e se vai Vossa que vai, internamente olhar pra ela e ter pra de mim Quando toda a minha jornada eu canto e sei que vai E será ela que dessa vez você vai cair, você vai sentir Que diria a você, que assistia e dizer que era consolador Que iria me dar mil vozes pra te amar, você traidor Mas agora o meu adeus, todos aqui são os meus E aquela criatura que te adora, não te quer mais Eu vou tentar suspender a mim, vossa história já esqueci Vossa gente é muito louca, louca, louca e se vai Vossa gente é muito louca e se vai E ter na mente olhar pra ela e ter pra de mim Editora toda a minha jornada eu canto e sei que vai E será ela que dessa vez você vai sair Você vai sentir Se tocarmos conduzir como conduziu no arco do triunfo Chegam cá no chão Como a gente vai Deve a mente e olha pra ela e pra mim Por toda a vida ajuda meu canto e sempre vai E será ela que dessa vez você vai sair Você vai sentir Se tocarmosenergy E será ela que dessa vez você vai sair E você vai sentir Se tocarmos Se tocarmos E depois quem é que conduz a caminhete? É só uma coisinha. Só sou uma imperial. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina oferecei no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina oferecei no céu. Me lhe espitou e jogou para o vizinho. Amigo António, Leandro, esta feira tu nas barreiras, apareça lá à celeira. E desculpa vir aqui nesse jeito, e perdou por trás e de maluqueiro. E dá-lhe zamarca, e com dor e patai, e na hora, ela não fala que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não moro de ver, a sua filha me deixou desse jeito. E o que ela faz falar é que a senhora é brava, mas o João não vai aceitar, lembra, não dá pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina oferecei no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia, essa menina oferecei no céu. Deus me cujo, vai me desculpar na ousadia, essa menina é brava, mas o João não vai aceitar, lembra, não dá pra casa. Deus me cujo, vai me desculpar na ousadia, essa menina é brava, mas o João não vai aceitar, lembra, não dá pra casa. E desculpa vir aqui desse jeito E perdoa-me atrás de mim a meter E camisa larga, como repartalhas E pela hora da novela que a senhora gosta mais Mas três dias que eu não convidei Sua filha me deixou desse jeito E o que eu não me espava e caso eu lembrava Não aceita levar o nome da Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na outra dia Essa menina eu desejo o seu Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na outra dia Essa menina eu desejo o seu E desculpa na outra dia Danilo, quem se passa aí? Conta lá! Lula Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a Rosalinha, esse menino é um desenho no céu, e os pintores jogam fora ofensão. Não fui eu, não fui eu, não saí. Ora então pessoal, temos aqui a nossa Fernandinha que faz anos hoje, vamos a cantar os parabéns. Muitos parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. Vamos lá! Vamos lá! Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina Fernanda, começar a te falas, e tenhas tudo de bom. Tu que a vida contai, tenha muita saúde, e amigos também. Puxo parabéns! Boa! 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 Mas eu não vou sozinho, também tenho que levar o Danilo. Quantos anos é que ela faz? Faz 15 mais IVA. Exatamente. Agora eu vou jogar uma coisa. Tem que puxar as calças para cima, senão isto cai outra vez. Ah, é uma cerveza que os pés olhos. Ah, isto não está bonito. Ou ainda vou ficar sem calças. Vamos lá, pessoal! Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar em segundos, só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero estar ainda que me falte a voz Ontem teve imagínio, a vida agora é a nossa vez. O marcado é o corpo, a frase mais bela que existe de amor. E por mantém os meus beijos, os meus beijos, os meus beijos eu quero viver. E quando acordar, o que é lá estar? E vais perceber que o seu tempo próprio sempre foi teu. E eu quero estar ao teu lado para sempre. Não me encher e deixar fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. Só quero ter, só ter. Eu quero estar ao teu lado para sempre. E eu já disse o mundo, só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Pode-me dizer, imagínio, a vida agora é a nossa vez. Vou marcar o meu corpo, a frase mais bela que existe de amor. E por mantém os meus beijos, os meus beijos, os meus beijos eu quero viver. E quando acordar, eu quero lá estar. E vais perceber que o seu tempo procura sempre foi teu. E eu quero estar ao teu lado para sempre. E eu acho que o seu tempo procura sempre foi teu. E é ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu lado que eu me sinto diferente. Trinta e cinco Cento e quarenta e seis Boa! Se quero estar Às perto do meu olhar E viajar-me-se São os meus olhos que eu posso ver Se quero lhe dar Ainda que me falte a voz Pode receber mais sim Só vida agora é a nossa vez Amarcar-me no porto Contar-te mais bela Que existe de amor Quero manter os meus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver Se eu me cuidar Se eu quero lá estar E mais perceber Que só que me procuras Sempre foi teu E eu quero estar Ao teu lado Para sempre Não deixa Deja-me fazer-te sorrir É ao teu lado Que eu me sinto diferente É o teu Só teu Eu quero estar Ao teu lado Para sempre Não deixa Deja-me fazer-te sorrir É ao teu lado Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Se eu quero estar Eu quero estar Meu Deus Um? Não percebi. Toc, toc, é já a seguir. Não tem-me esvagar? Ou não? Vamos lá só, mais uma. Meu Deus, onde está Jesus? Filho de Maria, o Rei salvador do Teu Deus. Filho de Deus, Senhor, com Deus. Leva-me à montanha. Lá dentro do Seu, onde está Jesus? Suí à montanha. Falei com-vos Jesus, e aqui no meu irmão. Vão voaí hoje, E lá na moça vai dar Viver a enchar a cruz No coração Falei com Jesus Falei com Jesus O povo dos estágios É o filho de Marília O rei salvador O rei o meu Deus Viver o Deus Que és o reitor Que leva a minha montagem Lá perto do céu Onde está o amor Subi à montanha Viver a enchar a cruz E lá na montanha Viver a enchar a cruz Viver a enchar a cruz E lá na montanha Viver a enchar a cruz 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 O que é que eu fiz? Falei Faz o favor Ou é que eu fiz Viver a enchar a cruz Viver a enchar a cruz Vamos trabalhar hoje! É isso mesmo! Vamos lá, pessoal, agora a valsinha do Valdezeiros! Abaixo! Vamos lá! Amém. 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 Vamos lá, pessoal. Mais uma! Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarmado O mundo não me solte não Juro que me a definir Falta você perdoar Não há nem pensação na batida Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pra mim Me escuridão da noite Vendo onde eu chego meus carinhos Eu já profitei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não ligar comigo Se você ama, perdoa Ai, não é não, bora! Beijinhos, Maria Brita, até terça! Alô, muda! Alô, muda! É um beijinho! É um beijinho! É um beijinho! É um beijinho! Hoje eu vou na sua casa Me esperei no portão Coração me dá um lado Um grande solidão Juro que me arrependi Falta você pela Não acredito essa saudade Esse amor vai me matar Agora vai aqui, bora! Sou passarinho que voa Quero voltar pro linho Transturidão a sentir Nem longe o cheiro e os carinhos Eu já procurei abrindo Nos braços jogou a pessoa Vê se não entrar comigo Se você amar, perdoa Eu já pronto em abrigo Nos braços jogou a pessoa Vê se não brincar comigo Por quê? Se você amar, perdoa Vê se não brincar comigo Se você amar, perdoa Vão, vô! Vão, vô! Vá, vô! Vou, vô! Vão, vô! Vá, vô! Amém! 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 Está mole e poderosa! Amém! Obrigado, obrigado! Amém! 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 Olha, está o Teinho. Tem... Por acaso, cantei este. 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 Cantei este. Cantei este. Cantei este. Por acaso, cantei este. 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 Quando você queria, eu não quis